Palmeiras fora do Allianz Parque para o jogo decisivo contra o Botafogo? Pera lá, torcedor palmeirense, que eu vou te explicar tudo agora nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo aí dessa sexta-feira, trazendo as primeiras informações do nosso verdão para você que nos acompanha. Sextou! Quero desejar para vocês aí uma excelente sexta-feira, desde já um excelente final de semana, final de semana de Sociedade Esportiva Palmeiras, até que enfim, a gente vem trazer muita informação para você. Eu peço, como sempre, para você que está chegando, deixa aquele like aí. Não esquece, seu like é muito importante, fortalece demais. Além de engajar você aqui no Resenha Alviverde, faz com que o YouTube recomende esse conteúdo para novos palmeirenses. Então, meu parceiro, amassa o dedão no like, se inscreva aí embaixo caso ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações em todas as notificações. para não perder nenhum conteúdo. E, claro, também peço, para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com o amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp para, dessa forma, dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. Obrigado mais uma vez, rapaziada, que está chegando. Atingimos ontem 71.500 inscritos. Vamos por mais, subindo aí de degrau em degrau. Vamos por mais e sempre contando com a ajuda de vocês, que são fundamentais para este canal acontecer. Família, a CBF encaminha a confirmação de Palmeiras e Botafogo para 26 de novembro. Lembram que eu falei que esse jogo poderia ser antecipado, por conta do Botafogo está quase aí, está com o pé na final da Libertadores? Então, esse jogo aí pode ser dia 26 de novembro, uma terça-feira. Jogo decisivo aí pelo Brasileirão. O jogo oficialmente está marcado para 1º de novembro, 1º de dezembro, desculpa, no dia seguinte à final da Libertadores, né? E o Botafogo está praticamente lá. Golearam aí o Penharol na primeira partida por 5x0. Dificilmente, cara, só se o Botafogo não entrar em campo. Mas nem se não entrar em campo, né? O W é 3x0. Então, nem se o Botafogo não entrar em campo, eles estariam fora aí da Libertadores. Acho difícil, hein? O Penharol fazer seis gols de diferença no Botafogo. Então, nessa data aí, nós teremos um grande problema. O Palmeiras não vai sair do Allianz Parque, certo? Pelo menos até onde eu sei, muita gente cogitando aí, muita gente falando, né? Que para essa decisão a gente não teria o Allianz Parque. Mas é o seguinte, a W Torre, junto com o Palmeiras, eles já se acertaram para uma operação de guerra, está sendo chamada assim, uma operação de guerra, tá? Uma operação de urgência também, para que o Palmeiras possa mandar esse jogo. Eles já deram as garantias ao Palmeiras, para que o Palmeiras possa mandar esse jogo no Allianz Parque, independente do dia, tá? E só que é o seguinte, poderemos ter público reduzido, né? Poderemos ter público reduzido, porque o Allianz vai receber aí uma série de shows. Tem Lenny Kravitz, tem gravação aí do especial do Roberto Cardes, né? Então, agenda bem cheia aí, justamente para esses dias, tá? E por conta disso, não será possível a desmontagem total das estruturas. Se o jogo realmente for no dia 26 de novembro, uma terça-feira, será um dia antes da gravação do show do Roberto Cardes, o especial aí do Roberto Cardes. Vamos aguardar, tá? A gente, assim que souber de mais detalhes, a gente traz para vocês, né? Palmeiras, W Torre deu as garantias, que o Palmeiras não jogará fora do Allianz Parque, né? Tem muito torcedor aí perguntando, com ponto de interrogação, o Palmeiras poderá mandar esse jogo no Allianz Parque até o presente momento, certo? Só que com capacidade reduzida no setor norte, né? Por conta do setor norte que estará fechado. Eu creio que ainda assim, é melhor a gente jogar no Allianz esse jogo, por conta de toda a pressão, toda a atmosfera que o torcedor faz ali no Allianz Parque. Qual que é a sua opinião, torcedor palmeirense? Deixe aí nos comentários. Bom, enquanto isso, não é decidido, não é definido, não é resolvido, vamos focar no Fortaleza, né, gente? Amanhã, tem mais uma decisão pela frente no Campeonato Brasileiro. E hoje, Verdão faz o último treino para o Abel definir a equipe que entra em campo amanhã, às quatro e meia da tarde no Allianz Parque. Ó, recado importante aí que a gente sempre traz para você que não quer perder mais nenhum jogo do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, não quer perder mais nenhum jogo do Verdão, meu parceiro, quer dar uma bela turbinada aí na sua TV? Smart TV, TV Box ou celular, chama o pessoal do IPTV no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, ó. Chama a rapaziada aí no WhatsApp, fala que é a indicação do Pedro do Resenha Alviverde que você vai ter um desconto legal aí. Sem contar, tem filmes, séries e desenho para toda criançada. É, criançada em casa aí, final de semana, pode ficar tranquilo. Está chegando as férias aí, final de ano, né, começo aí de 2025, pode ficar tranquilo que tem programação legal aí para toda criançada. E o suporte é 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas. então não perca essa oportunidade única para acompanhar todos os jogos do Verdão e claro também vários campeonatos espalhados pelo mundo aí. Chama eles e faça um teste gratuito, ó. Chama aí, ó, nesse WhatsApp que aparece aqui na tela. Não esquece, fala que é a indicação do Pedro do Resenha Alviverde. Fechou? E dando sequência, quero trazer para vocês agora que tem mais um contrato sendo assinado no Palmeiras. O meio campista, bom jogador, hein? Mais um bom jogador da nossa base. Meio campista Matheus Cândido de 16 anos assinou seu primeiro contrato profissional com o Verdão. Matheus é um dos destaques do nosso sub-17 que aliás está na final do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. E a diretoria aí segue valorizando nossos jovens, esses jovens aí destaques da base. eu acho que é mais uma decisão acertada da diretoria, certo? O Palmeiras antes perdia muitos jogadores, não sei se vocês lembram. E nos últimos anos aí a gente vem sendo referência também na base. Os jovens querendo ficar no Palmeiras, o Palmeiras valorizando essa molecada, dando oportunidade, se não para todos, mas para a grande maioria no profissional. e creio aí que esse é mais um jogador que pode despontar também no nosso elenco profissional. Boa sorte aí para o Matheus Cândido. Desculpa, rapaziada. Complicado, hein? Complicado. Mas a gente não para, não tem cortes, é a vida, né? Matheus Cândido aí, boa sorte para você na base, quem sabe no profissional, mas, né? Está ali assegurado o seu primeiro contrato profissional com o Verdão. Vamos com calma, né? Pé no chão, mas eu torço muito para ver a molecada brilhando também no profissional. E boa sorte também na final do Sub-17. E o Palmeiras deve ter a volta de Giai na partida de amanhã. O Abel está com dúvida, hein, gente? Não teremos Marcos Rocha aí, pois ele está suspenso. Tomou o terceiro amarelo na última partida. Aliás, Marcos Rocha e Aníbal Moreno estão fora da partida de amanhã, tá? E o Abel tem essa dúvida aí. Se começa com o Mike ou com o Giai na lateral direita. O que vocês acham? Abel deve optar pelo Mike ou pelo Giai? Se ele optar por começar com o Giai, o Mike ficaria como opção para o segundo tempo. Na meiuca, no lugar do do Aníbal Moreno, Abel deve colocar o Zé Rafael. Vamos ver aí o que vai acontecer nesse treinamento de logo mais na Academia de Futebol, onde ele define a equipe e a gente vem trazer os detalhes para vocês mais tarde. E muita atenção. Temos que ter muita atenção aí nesse jogo porque nós temos vários pendurados. Vale lembrar, a gente já trouxe aqui esse assunto, mas vale lembrar que se esses jogadores que estão pendurados forem amarelados amanhã desfalcam a gente no clássico contra o Corinthians. E, obviamente, se algum jogador tomar vermelho, aí também desfalca a gente no Derby. Derby lá em Itaquera, o Corinthians que vem pressionado. Ontem empatou com o Racing, jogo de ida da semifinal da Sul-Americana ou é quarta de final? Enfim, eles estão numa fase decisiva e empataram o primeiro jogo em Itaquera 2x2 com o Racing. vão decidir lá na Argentina. Creio que não tem boas chances de se classificar. O Campeonato Brasileiro está na zona do rebaixamento. Então, a gente tem que ir o mais preparado com o melhor que a gente tem. Os jogadores, os melhores jogadores possíveis ali, os considerados titulares para afundar ainda mais eles lá em Itaquera. O Everton, Gustavo Gomes, Vitor Reis, Richard Hills e Estevam, esses considerados titulares aí, não podem tomar cartão amarelo amanhã se não estão fora do derby contra o Corinthians. Aí tem o Maurício também que pode ser relacionado amanhã, está com dois amarelos, Piqueires e Murilo. Esses dois últimos aí, creio que ainda não serão relacionados. O Murilo pode ficar até um mês fora, tem mais uns dias de recuperação. Piqueires, acho que mais umas duas semanas. O Maurício, vamos ver como é que vai treinar hoje, como é que vai ser, tá bom? Mas ele pode aparecer entre os relacionados e se jogar também não pode tomar cartão amarelo. Beleza, família? Vou ficando por aqui, tenham todos uma excelente sexta-feira, obrigado pela sua audiência, mais tarde a gente volta, deixa o like se você ainda não deixou, se inscreva, comenta, compartilha, tamo junto e avante palestra. E aí Obrigado.